Música Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar De você e quer saber Te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura De mudar pra Salvador Esquece o negócio de calor Se fez uma cozinha Maior, pra juntar a família ao redor Esquece que anda fora É bem melhor Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor B.S. eu já ganhei alta Não sinto mais sua falta Não sinto mais sua falta Tô aqui pra te contar Por aqui pra tudo em paz Tudo bem Eu não te amo mais Comecei a me tratar De você e quer saber Te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar Pra Salvador Esquece que eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece que anda fora É bem melhor Coração 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 Receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Já tomei Funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor B.S. eu já ganhei alta Não sinto mais sua falta B.S. eu já ganhei alta Não sinto mais sua falta